E aí está o profeta de Deus, aí está o apóstolo Tiago, que andou com Jesus, que conheceu a Jesus, que conheceu os demais apóstolos, que viveu experiências maravilhosas, a dizer-nos que alguém que é religioso, talvez você se ache religioso, talvez você se ache uma pessoa consideravelmente bom aos olhos humanos. Mas e agora, como você se acha diante de Deus? Será que diante de Deus você precisa ser uma pessoa religiosa? Precisa ser uma pessoa que esteja fazendo alguma coisa para agradar a Deus? Será que você ainda precisa de amuletos? Será que você precisa de coisas físicas? Coisas que são passageiras, porque tudo que é matéria, tudo que é físico, é passageiro. E essas coisas vão ficar tudo por aqui mesmo. Até mesmo a ilusão do dinheiro, das riquezas, tudo isso vai ficar por aqui. Tudo isso é material, tudo isso são coisas às vezes até necessárias que nós precisamos para o nosso dia a dia, nos usos da nossa matéria, mas nós não devemos exagerar nem nada dessas coisas. Mas se você pensa que é religioso, você tem uma religião e você às vezes se firma nessa religião, você acha que essa religião vai te salvar, você acha que essa religião é tudo, você acha que essa religião é a suprema religião, que todos devem inclusive seguir a sua própria religião, e que, na verdade, essa é a única forma de salvação. Isso é o que mais nós vemos, né? Todas, quase todas as religiões se colocam como única fonte de salvação. É claro que há exceções, porém, mesmo entre as exceções, normalmente nos é levado a crer, de uma forma ou de outra, ou direta ou indiretamente, que aquela é a religião verdadeira, e, portanto, se é a verdadeira, se é o caminho certo a seguir, nós devemos, então, estar nela para não sermos pessoas que estejamos fora, da realidade espiritual. E alguém até poderia dizer assim, ah, mas toda religião é boa. Sim, toda religião é boa aos olhos humanos, porém, existem religiões que fazem o mal também, porque são humanas. Mas a religiosidade é algo humano, não é algo divino. Embora a palavra religião quer dizer que nós estamos nos religando, e supõe-se que é religação a Deus, estamos nos religando a Deus, por isso se chama religião, ou religiar, né? Então, é religare, né? Religare da origem latina, mas, na verdade, é algo humano, é nós nos ligando a Deus. Agora, o Evangelho é diferente, o Evangelho somos nós, dependendo de Deus, e Deus nos ligando a Ele. Por isso que o Evangelho não é religião, como outras religiões, como a maioria das religiões, e até mesmo seitas evangélicas, que muitas vezes pregam o cristianismo, pregam a Bíblia, mas, muitas vezes, são religiões, são apenas religiões. As pessoas estão seguindo o Evangelho como se fosse uma religião, ou seja, o homem tentando se ligar a Deus, e não Deus tentando se ligar, ou tentando ligar o homem a Ele, que é muito diferente, porque isso se chama amor. Quando Deus sabe que mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com os nossos pecados, mesmo com os nossos atos mais absurdos que sejam, nós dá a chance, Deus nos dá a chance de nós nos voltarmos para Ele, de nós nos arrependermos, de nós nos modificarmos, de nós mudarmos a nossa vida, mudarmos a nossa conduta, e podermos alcançar o que nós chamamos de salvação, a tão grande salvação, que é falada no livro de Hebreus, no capítulo 4, louvado seja Deus, que diz que nós não devemos deixar de atentar para essa tão grande oportunidade de salvação, aleluia, louvado seja Deus. E assim, meus amados irmãos, nós devemos vigiar, porque, olha só o que diz aqui o versículo, se alguém pensa que é religioso e não controla a sua língua, está enganando a si próprio, a si mesmo. por isso devemos ter muito cuidado, porque o evangelho não é religião, e se alguém pensa que está sendo religioso, porque conhece o evangelho, porque sabe muitas vezes muitos versículos de có, pode saber salmos inteiros de có, pode saber partes inteiras da Bíblia de có, de soletrar o evangelho e falar claramente todas as epístolas decoradas, tem pessoas que têm uma mente fabulosa para decorar, mas é necessário saber que nós estamos usando ou conhecendo o evangelho que se é religioso apenas, se é o homem tentando se ligar a Deus, não tem valor algum, como diz aqui, a religião é vã, porque estamos nos condenando com nossa própria língua, e muitas vezes nós falamos contra nós mesmos, mas devemos nos agarrar a graça que foi derramada sobre nós através do sacrifício de Jesus Cristo, sacrifício santificador, o sacrifício remedor, o sacrifício que Deus aceitou como justificação para os nossos pecados, foi assim foi assim que Jesus Cristo nos tratou porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida que nos leva a Deus, se você quer andar por um caminho que vai te conduzir a Deus, que é Deus te conduzindo a ele próprio, então entre por Jesus, entre pelo caminho que é Jesus, se você quer saber a verdade, ou andar na verdade, ou viver a verdade que vai te conduzir a Deus, porque é Deus te conduzindo a ele, e não você mesmo se conduzindo a ele, mas é o próprio Deus se conduzindo a ele, creia na verdade que é Jesus, viva a verdade que é Jesus, aceite a verdade que é Jesus, pratique a verdade que é Jesus, se você quer a vida verdadeira, a vida eterna, a vida não só aqui, mas a vida em abundância, a vida que não tem fim, a vida eterna, com Cristo Jesus, você encontra esta vida, porque esta vida não é dada, não é recebida, aqui, de nós, querendo receber essa vida de Deus, mas é Deus nos dando a oportunidade desta vida através de Cristo Jesus, é só através de Cristo que nós encontramos, a Cristo, que nós encontramos a Deus, essa é a verdadeira religação que nós podemos ter com o nosso Pai Celestial, não há outra, não há outro nome dado em cima nos céus, nem abaixo na terra, pelo qual nós conhecemos que devamos ser salvos, Atos capítulo 4, versículo 2, e assim, meus amados irmãos, capítulo 12, versículo 12, aliás, Atos 4, versículo 12, que Deus abençoe a sua vida, Deus ministre no seu coração essas palavras quando você as estiver ouvindo, e assim receba esse Jesus maravilhoso que nos concede a oportunidade de salvação. Amém. Amém.